CAPÍTULO XX Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse, —Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apreço. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu, que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas de um momento. Ainda que a sua altura suba até ao céu, e a sua cabeça chega até às nuvens, como o seu próprio esterco, parecerá para sempre. E os que o viam dirão, —Onde está? Como um sonho, voa, e não será achado. E será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os teus filhos procurarão agradar aos pobres, e as tuas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, E o guarde e o não deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspides será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomita-las-á do seu ventre. Deus as lançará. Veneno de áspides sorverá. Língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho, e não o engolirá, conforme o poder de sua mudança. Não saltará de gozo, porque oprimiu, desamparou os pobres, e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Nada lhe subjerá para comer, pelo que a sua fazenda não será adorável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda, de que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele, quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente virá do seu fel. E haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos, um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. Rendas de sua casa serão transportadas, no dia da sua ira todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio, esta é a herança que Deus lhe reserva.